Tiago da Costa Lobato, 25 anos, e o ajudante de pedreiro, Paulo Henrique Moraes dos Santos, 36, foram trazidos para a delegacia de Marituba, acusados de tráfico de entorpecente. Durante ronda, a polícia encontrou com eles 60 petecas de cocaína na rua Sousa Araújo, bairro Dom Aristides. Tiago evitou a imprensa. Arrependido do que fez? Você caiu numa cilada? Você viu que essa não é a melhor saída? O advogado de Paulo Henrique esteve na delegacia. Não está nem com esse jeito com ele, não sei o que realmente aconteceu. Ele está dizendo que a droga não estava com ele, só isso. Ele não tem envolvimento algum com ele? Ele falou que não estava com ele, não foi pego com ele, mas que ele não é tráfico. Paulo Henrique se defende. Paulo Henrique, você tem algum envolvimento com isso? Não. Por que a polícia trouxe você até a delegacia? Não pegava nada comigo, não. Eles falaram que estava comigo. Mas não estava com você? Não. Você já foi preso por tráfico? Não, nunca. A delegada responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas informou que os dois responderão por tráfico de entorpecente. Arogas e環境 da história vai remember. Vem Azul com ae. A CIDADE NO BRASIL